Boa tarde pessoal, tudo bem? Olha só, novidade aqui no viveiro, cultura ecológica, bambu moço, bambu assim bem formado, muda muito bonita, e assim, caso vocês tenham interesse, é só entrar aqui na descrição do vídeo que tem ali no nosso site, pode comprar diretamente no nosso site, dúvidas também, pode entrar em contato através do nosso WhatsApp. Então tá, fico aguardando ali a compra de vocês, tá? Obrigado.